Esse menino fica passando na frente da câmera Esse é você antes de deixar o like Esse é você depois de deixar o like Sobe rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo Já peço a você que deixe o seu like Rapaziada, peço muito que você se inscreva nesse canal É meu canal novo, rapaziada Se inscreva, se inscreva e deixe o seu like Então, bora pro vídeo Como é que é rapaz? Ele tá fudido moral, tu vai vir Um, dois, três, vai filhão É vai, ah! Ah, 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 ah! E aí Música Música Eu não estou suportando mais Música 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 o 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